Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 22 de setembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, intitulado A Minha Iniciação no Espiritismo. E hoje nós vamos iniciar uma reunião realizada na casa do Sr. Budan e a média era a Srta. Budan. Então, vamos conversar sobre o livro dos Espíritos nessa reunião, que aconteceu em 17 de junho de 1856. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa amiga Aramita. Graças te damos, Senhor da Vida, pela oportunidade da reunião e do estudo. Ajuda-nos que nós possamos estar presentes ao estudo, acompanhar e ver essas lições, e que possamos levá-las aonde quer que estejamos. Levar a diligência, levar o empenho, levar as tarefas sérias que são o estudo e essa compilação que foi da obra por Allan Kardec. Ajuda-nos nessa compreensão, ajuda-nos na nossa marcha, ajuda no nosso dia a dia, nas nossas tarefas. E graças te damos por tua misericórdia, que nos acompanha hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, então vamos ver aqui as anotações em torno da publicação da obra O Livro dos Espíritos. Ainda há pouco falamos que essa reunião aqui foi 17 de junho de 1856. Então nós estamos a meses da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então aqui Kardec estava separando o material para essa ideia da publicação do primeiro livro. Então imagina algo que ele começou a fazer uma pesquisa, uma pesquisa e de repente ele ter sob a sua responsabilidade a publicação de um livro. Lembrando que o professor Denizar Rivaio, ele já tinha publicado vários livros, mas dentro da área acadêmica dele. Como professor de literatura, como professor de gramática, como professor de física, química. Então ele lançou vários livros, como o Denizar Rivaio. Esse era um novo livro e como ele mesmo bem disse, ele organizou, mas a autoria não é dele. Ele teve o trabalho, um grande trabalho de separar o material e assumir a responsabilidade da publicação. Por isso é que ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele não se sentia... Se ele assinasse como Denizar Rivaio, ele já tinha livros publicados como Denizar Rivaio. Então o que iriam pensar? É o professor Denizar Rivaio, então era preferível um nome desconhecido, mas que o tema chamasse a atenção, o título chamasse a atenção. O livro dos Espíritos. Então imagina esse tema, esse título em 1857. Então vamos lá. Aqui estamos em 56, antes da publicação. Nessa reunião, ele usou, dentro da casa do senhor Budan, a médio senhorita Budan. E foram das primeiras médios das quais Allan Kardec se serviu, que foram as irmãs Budan, que era a Caroline e a Pélage. As duas irmãs, ok? Aqui no caso vai ser, ele não diz qual das meninas é, mas é uma das senhoritas. Pergunta a verdade. Uma parte da obra já foi revista. Poderás dizer o que pensas dela? Uma parte da obra já separei, já revisei. O que a verdade pensa? Quem é o Espírito da verdade, gente? Jesus. Lembra disso. Que ele prometeu estar com o professor Denizá, uma vez por mês, 15 minutos. Resposta. O que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverás tornar revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la em outros. Olha que interessante. Então, foi com a autorização do Espírito de verdade, a segunda edição, a primeira edição limitada. Lembrando que a primeira edição foram 501 perguntas. 501, 501, 501 perguntas, a primeira edição. A décima segunda edição, original em francês, já foi em 1864 e ela é considerada a edição definitiva, em 1864. A segunda edição, a que já foi publicada com 1019 questões, a partir da segunda edição, foi a formatação revisada por Allan Kardec e foi publicada em 1860. E aí, totalizando 1019 questões. Então, nós temos a primeira edição em 1857, abril de 1857, com 501 questões. E aí, nós temos em 1860, já totalizando 1019 questões. Então, nós tivemos aí, olha, 1857, nós tivemos o quê? Três anos que ele foi colhendo material, colhendo material, separando. E a gente vai entender por que essas fases diferentes. Porque algumas coisas ele tinha, mas não foi autorizado a publicar. Autorizado pelos Espíritos. Acréscimo, 518 as questões, exatamente. Foi o acréscimo de 518 questões, totalizando aí, totalizando 1019 obras, 1019 questões. E dentro de O Livro dos Espíritos, nós temos quatro temas específicos, que depois serão aprofundados nas obras básicas. Então, se a gente pegar o primeiro livro de O Livro dos Espíritos, ele vai falar de Deus e da criação. Aonde que vai aprofundar Deus e criação? No livro A Gênese. O segundo livro, de O Livro dos Espíritos, dividindo esse livro em sublivros dentro dele, nós vamos pegar o mundo espiritual. Aonde que vai ser desdobrado o mundo espiritual? Livro dos Médiuns. Aí a gente tem o terceiro livro, que vai mostrar as leis morais. Aonde será desdobrado esse estudo? Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem o quarto e último livro, Penas e Gozos Futuros. Aonde que nós vamos desdobrar? Céu e inferno. Entendeu? Então, você vê a metodologia kardeciana para trazer esses ensinos de ordem superior. Perguntou Kardec a verdade. Julgas que deva ser publicada antes que se cumpra os acontecimentos preditos? Olha. Tinha os acontecimentos, Kardec sabia. Devo publicar antes dos acontecimentos? Resposta. Uma parte sim, tudo não. Pois, asseguro-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Por mais importante que seja esse primeiro trabalho, que era o de 501 questões também, e fora o primeiro livro, porque ele nem imaginava o tanto de livro que viria depois. Por mais importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Assumirá proporções que hoje estás longe de suspeitar. Tu mesmo compreenderás que certas partes só poderão ser dadas à publicidade muito mais tarde e de forma gradual. À medida que as novas ideias se desenvolverem e enraizarem. Dar tudo uma vez seria imprudência. É preciso dar tempo a que a opinião se forme. Toparás com alguns impacientes que procurarão empurrar-te para adiante. Não lhes deis ouvidos. Os apressadinhos. Você já tem todo esse material, vamos logo publicar. Para que segurar isso? Vê, observa, sonda o terreno. Dispõe-te a esperar e faze como o general cauteloso que só ataca quando chega o momento favorável. Então, a gente vê aqui esse movimento do espírito de verdade em relação à organização. Então, cada coisa no seu tempo. Não dá para dar um passo maior. Como tudo se tratava de novas informações, era necessário que fosse dando aquilo devagar, para que as pessoas pudessem, e vamos usar o termo, digerindo aquele material, e a partir daí sim, começar a acrescentar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Gente, vocês têm noção da quantidade de informações que nós temos em doutrina espírita? Você imagina que quando publicou o nosso lar, o nosso Chico levou as punhaladas dele, porque as pessoas acharam que ele estava fantasiando. Agora, imagina se chegasse, por exemplo, o nosso lar em 1857. Então, ainda assim, imagina o nível dos espíritos, falando da comunicabilidade, da ação dos espíritos, falando de perispírito. Você tem noção disso? E aí tem uma observação do professor Allan Kardec, que eu vou pedir para a Carlinha ler para a gente. Observação escrita em janeiro de 1867. Já após a publicação das duas edições. Na época em que foi dada essa comunicação, eu apenas tinha em vista o livro dos espíritos, e longe estava, como disse o espírito, de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Os acontecimentos preditos só teriam de realizar-se depois de decorridos vários anos, tanto que neste momento ainda não se verificaram. As obras que até agora apareceram, foram publicadas sucessivamente, e eu fui induzido a elaborá-las, à medida que as novas ideias se desenvolveram. Das que restam por fazer, a mais importante, a que se poderá considerar a cúpula do edifício, e que, com efeito, encerra os capítulos mais espinhosos, não poderia ser publicada sem prejuízo, antes do período dos desastres. Eu, então, só via um único livro, e não compreendia que ele podia cindir-se, ao passo que o espírito aludia aos que teriam de seguir-se, e cuja publicação prematura apresentaria inconvenientes. Dispõe-te a esperar, disse o espírito. Não desouvido aos impacientes que procurem empurrar-te para adiante. Os impacientes não faltaram, e, se eu os tivesse ouvido, teria atirado um navio em cheio nos arrecifes. Coisa estranha. Enquanto uns me incitavam a andar mais depressa, outros me acusavam de não ir tão devagar quanto devia. Não dei ouvidos nem a uns, nem a outros, tomando sempre por bússola a marcha das ideias. De que confiança no futuro eu não devia estar animado, a proporção que via realizasse o que fora predito, e à medida que comprovava a profundeza e a sabedoria das instruções dos meus protetores invisíveis. Muito bom, né, gente? Olha o trabalho. Então, de repente, lembra que ele recebeu esse material, guardou, e agora aqui em obras postas, ele mesmo contando a sua própria história, contando as anotações, de repente ele pega esse material que estava lá guardado, a resposta do Espírito de Verdade, porque eu imagino como ele guardou tudo isso, todas essas conversas, né, todas essas psicografias, porque ele perguntava e o Espírito de Verdade respondia através de psicografia pelas mãos da senhorita Budan. E ele pegar esse material e dizer, é verdade. Aí ele disse, agora eu vou escrever sobre esse material. Tantos anos depois estou eu aqui escrevendo, né? É fantástico quando ele diz assim, olha. Na época em que foi dada essa comunicação, eu apenas tinha em vista o livro dos Espíritos. E longe ele estava, como disse o Espírito, de imaginar as proporções que tomaria o conjunto do trabalho. Porque aí vieram umas quatro obras, mais revista espírita, mais viagem espírita, as viagens que ele teve que fazer. Então, olha a quantidade, porque aquilo foi crescendo, crescendo, cresceu muito na França. Tem uma coisa, quando ele escreve isso, em 1867, pela ordem cronológica das coisas, ainda está faltando aí, que ele vai lançar. E aí justamente a gente sabe a sequência, que é o céu, o inferno e a Gênesis. Ainda está faltando o céu, o inferno e a Gênesis. Em 1867 só tem o livro dos Espíritos, o médio e o Evangelho. E a sequência, como ele diz, tu tem que esperar por causa da sequência, é assim. Primeiro, o livro dos Espíritos, o que faz? Dá a conhecer que existe o mundo espiritual. Ah, existe o mundo espiritual, então tudo como brincadeira. Depois vem o livro dos médios, por quê? Para ele dizer, isso não é brincadeira. Isso tem uma metodologia, isso tem uma sistematização. E aí a gente vê, como a gente está estudando o livro dos médios, que perguntas fazer para os Espíritos? Porque perguntavam muita bobagem. Então lá tem toda uma sequência. E por que, por último, os mais espinhosos? Porque quando chega no Evangelho, ele vai mexer o quê? Com o dogma da igreja. Ele vai dizer, olha, esse negócio de céu, inferno, purgatório, isso não existe, isso é bobagem. Um céu que ninguém faz nada, um purgatório para sofrer para sempre. E um fogo do inferno, esquece isso, que Deus não é isso. Então isso já começa a mexer com uma igreja que já está atacando. Quando chega na Gênesis, aí que mexe mais. Porque mexe com uma criação, com uma história, com uma coisa que estão. Não sete dias, né? Sem Adão e Eva. Sem Adão e Eva. Então por isso que é esses espinhosos e as coisas que eu gostei. As datas das publicações da obra, a nossa irmã Carla vai falar. O Livro dos Espíritos, que foi em abril de 1857. O Livro dos Médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. O Céu e o Inferno, em 1865. A Gênesis, em 1868. Uma das coisas aqui nessa nota dele, que nos chama a atenção. Ele diz assim, ó. As obras que até agora apareceram, foram publicadas sucessivamente. E eu fui induzido a elaborá-las. A medida que as novas ideias se desenvolveram. Você vê, ele mesmo se coloca na condição de um instrumento, né? Das que restam por fazer, a mais importante. A que se poderá considerar a cúpula do edifício. E que, com efeito, encerra os capítulos mais espinhosos. Não poderia ser publicada sem prejuízo. Antes do período dos desastres. Eu, então, só via um único livro e não compreendia que ele podia dividir-se, né? Ao passo que o Espírito se referia aos que teriam de seguir-se. A cuja publicação prematura apresentaria inconvenientes. Então, é por isso que a gente vai ver várias vezes. Aqui mesmo, nas anotações de obras póstumas. Dizer bem assim. Por enquanto, guarda esse material. Leia e reflita. Na hora exata, te autorizaremos a publicação. Então, a gente vê toda uma organização em torno da doutrina espírita. Ainda na segunda parte, a minha iniciação no Espiritismo. Ainda mais um material sobre o Livro dos Espíritos. Em casa do Sr. Budan. Senhorita Budan também. 11 de setembro de 1856. Nós estamos aqui. Foi em junho. Pulou julho. Agosto. 60, quase 70 dias depois. Novamente, o Livro dos Espíritos. Ainda no ano de 56. Depois que precedi a leitura de alguns capítulos de o Livro dos Espíritos. Relativo às leis morais. Que é o terceiro livro. A terceira parte ali. O médium escreveu espontaneamente. Olha o que o médium escreveu. Compreender-te bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos satisfeitos contigo. Continua. Mas lembra-te, sobretudo, quando a obra se achar concluída, de que te recomendamos que a mãe desimprimir e propagar. Então, não foi ideia de Kardec. Ah, eu vou fazer um livro. Não. Foi orientação. E ele diz aqui, ó. Recomendamos que a mãe desimprimir e propagar. Você vai divulgar. É de utilidade geral. Isso não é para um grupo. Poderia fazer ali um opúsculo, uma portila, um livro. Viu só para a gente aqui, para o grupinho, só para associações. Não. Isso é de utilidade geral. Estamos contentes e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e marcha avante. Assina muitos espíritos. Porque até o prolegome de O Livro dos Espíritos, você vê lá a quantidade de espíritos que assinam, inclusive João Evangelista e o Espírito de Verdade também. Agora, por que ele diz aqui, estamos contentes e nunca te abandonaremos? Porque alguém tinha que assinar. Alguém tinha que publicar. E algum encarnado ia ter que dar, vamos dizer assim, se expor. Aí imagina um homem intelectual como Kardec dizer, olha, eu vou publicar um livro de quem é? Dos espíritos. Você tem noção disso? Mas quem respondeu? Os espíritos. Respondeu como? Através de uma médium. Mas o que é médium? Então, foi algo inusitado. E ele teve que assumir. Por isso que os espíritos dizem, estamos contentes e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e marcha avante. Sozinho você não está. Crede em Deus. É fácil isso? Você assumir? Você assumir? E aí temos aqui, ainda, aqui é a casa da senhora Cardone. É essa a pronúncia, Cardone? Cardone? A tiara é espiritual. Quando você fala em tiara, você pensa logo no ornamento. Mas aqui, no caso, era a coroa papal, também chamado de tiara, né? Mas aí, essa médium colocou uma observação tiara espiritual. Essa aqui foi em casa da senhora Cardone, em 6 de maio de 1857. Quando foi publicado o livro dos espíritos? Então, um pouquinho depois da publicação. Temos aqui quase 30 dias já. Vamos ver o que Kardec fala. Ele disse, tive a ocasião de conhecer a senhora Cardone nas sessões do senhor Rustam. Alguém me disse, creio que foi o senhor Carlotto, que ela possuía notável talento para ler nas mãos. Nunca acreditei que as linhas da mão tivessem um significado qualquer. Isso é Kardec, viu, gente? Mas sempre imaginei que, para certas pessoas dotadas de uma espécie de segunda vista, isso podia constituir um meio de estabelecerem uma relação que lhes permitisse, como aos sonâmbulos, dizer algumas vezes coisas verdadeiras. Então, a racionalidade de Kardec já dizia assim, olha, ela não está vendo isso na mão. Não é assim? Os sinais da mão nada mais são, nesse caso, do que um pretexto, um meio de fixar a atenção, de desenvolver a lucidez. Porque, em verdade, a médium, ela está vendo com os olhos do corpo ou com os olhos da alma? Com os olhos da alma. Então, o fato de olhar para a mão, Kardec está sentindo. É como ele coloca aqui, é um pretexto. É uma forma até dela se concentrar, mas no momento que ela está olhando para as mãos, ela não está vendo a mão. Olha a lucidez do professor. Do que é um pretexto, um meio de fixar a atenção, de desenvolver a lucidez, como são as cartas, a borra de café. Tudo isso era técnica que as pessoas usavam, né? Os espelhos ditos mágicos para os indivíduos que desfrutam dessa faculdade. A experiência me confirmou, de novo, a justeza dessa opinião. Seja como for, aceitei o convite daquela senhora para ir visitá-la. E eis aqui um resumo do que ela me disse. E aí eu vou pedir para a nossa Maramita assumir aqui a personalidade da senhora, como é? Da senhora Cardone. E aí, a partir desse momento, é o que ela falou ao professor Denizá. Nascestes com grande abundância de recursos e de meios intelectuais. Extraordinária força de raciocínio. Formou-se o vosso gosto. Governado pela cabeça, moderais a inspiração pelo raciocínio. Subordinais o instinto, a paixão, a intuição, ao método, a teoria. Tivestes sempre pensador para as ciências... Tivestes sempre pendor para as ciências morais. Amor da verdade absoluta. Amor da arte definida. Eu gostei muito dessa fala dela. A gente vai ticando aqui para a gente comentar. Mas olha como ela coloca a... E o professor ali ouvindo, né? Ela falando e ele ouvindo. Mas eu particularmente... Ela está muito... Olha só o que ele diz aqui, ó. Nasceste com grande abundância, recursos e meios intelectuais. Extraordinário. Mas aí ela está olhando para ele e já viu isso, né? Mas ela diz assim, governado pela cabeça e Camille Flammarion chamava de quê? O bom senso encarnado. Moderais a inspiração pelo raciocínio. Lembra? É o homem de lógica. Subordinais o instinto, a paixão, a intuição. Subordinais tudo isso ao quê? Ao método, à teoria. Tivestes sempre pendor para as ciências, mas as ciências o quê? Morais. Amor da verdade absoluta. Amor da arte definida. Muito interessante isso aqui. E lembrando que aqui nós temos Allan Kardec. Conhecemos duas encarnações de Kardec. uma nos celtas, que ele era um druida, né? Ele era aquele que dava conselho, né? Fazia parte, era um sacerdote, é, um sacerdote. Isso eu estou falando de duzentos, duzentos e poucos anos antes de Cristo. Ele já é um sacerdote. E nós também o conhecemos, ele como Ian Hus, né? Que foi, inclusive, queimado. se não me falha a memória, ele era tcheco. E o Ian Hus, ele foi, na verdade, ele foi aquele que iniciou o protestantismo. Ele protestava contra o que a igreja estava fazendo. E ele foi, foi queimado, foi queimado realmente. Queimado. E era Allan Kardec. Né? Uma das encarnações. Acho que mil duzentos e um pouquinho, se não me falha a memória. Tem a data dele? Ele nasceu entre mil três e sessenta e nove e mil três e sessenta e três e foi queimado em seis de julho de mil quatrocentos e quinze. Olha aí, foi queimado em mil quatrocentos e quinze. Volta em mil oitocentos, realizando um trabalho. Então, quando a gente fala de Allan Kardec, de professor Denis Arrival, de Ian Rousse, a gente não está falando de um espírito qualquer. Jesus nem ia chamar um espírito sem capacidade para fazer o trabalho que fez. Então, espírito nobre. É o precursor da reforma protestante. O precursor da reforma protestante. A gente sempre fala aí do Lutero, mas é verdade, quem iniciou foi o Ian Rousse, que é a encarnação também de Kardec. Vamos conhecer um pouquinho mais. O vosso estilo tem número, medida e cadência, mas, por vezes, trocarias um pouco da sua precisão por uma certa poesia. Eu achei engraçada essa fala dela, e ele depois vai discordar, que cadência é um encadeamento, uma sucessão, regular de sons, ou movimento, ritmo, né? Então, é uma sucessão. O vosso estilo tem número, medida e cadência, mas, por vezes, trocarias um pouco da sua precisão por uma certa poesia. Ele vai discordar, mas a gente vê o lado de Kardec e o lado ânima, porque, do jeito que ele é bem racional, é como se ela dissesse, mas, se tu pudesse, tu trocaria tudo isso por uma poesia. as cartas que ele escrevia para a sua esposa, a senhora Amélie, a gente, e ele a chamava de Gabi, né? A gente vê uma sensibilidade tamanha daquela alma que é a ânima mesmo, a docilidade de Kardec escrevendo para a sua esposa, sempre tratando-a com muito carinho. Então, da mesma forma que ele parecia um homem racional, direto, mas, ao mesmo tempo, ele era doce e meigo. Acho por isso que ela fala dessa poesia, porque, às vezes, o homem é muito racional, ele é seco em tudo, parece ser uma pessoa seca. E não era isso, Kardec não era seco. Não era. Era racional, mas não seco. É o equilíbrio, né? Como filósofo idealista, estiveste sujeito à opinião de outrem. Como filósofo crente, experimentais agora a necessidade de formar seita. Benevolência judiciosa, necessidade imperiosa de aliviar, de socorrer, de consolar. Necessidade de independência. Aí, só um pouquinho para a gente entender. Quando ele diz assim, olha, como filósofo idealista, estiveste sujeito à opinião de outrem. Beleja. Como filósofo crente, agora, que é o trabalho que ele está realizando, experimentais agora a necessidade de formar seita, ou seja, formar grupos, grupos, tá? É grupos de indivíduos, partidários de uma mesma causa. Ele sente essa necessidade. Essa benevolência judiciosa, né? Sensata, a necessidade imperiosa de aliviar, de socorrer, de consolar, e a necessidade de independência. Ele ali ouvindo. Muito demoradamente, vos corrigis da subitânea impulsão do vosso humor. Eres singularmente apto à missão que vos está confiada, porquanto o vosso fetil é mais para vos tornar-des o centro de imensos desenvolvimentos do que é capaz de trabalhos isolados. Vossos olhos têm o olhar do pensamento. Vejo aqui o sinal da tiara espiritual. É bem pronunciado. Vede. Olhei e... Ah, ele... Aí a Kardec diz Olhei e nada vi de particular, né? Que tiara é essa? Isso porque ela está olhando na mão. É, olhou e não viu nada, né? Que entendês, perguntei-lhe, por tiara espiritual. Estareis pretendendo que serei papa? Se tal houvesse de acontecer, por certo, não seria nessa existência. Isso é ele comentando. Lembra que nós falamos lá da coroa papal, né? Resposta dela. Deveis notar que eu disse tiara espiritual, o que significa autoridade moral e religiosa, e não soberania efetiva. E voltando aqui um pouquinho, que eu acho interessante, volto para o parágrafo anterior e diz assim, muito demoradamente vos corriges da subitânea, ou seja, da repentina impulsão do vosso humor. Eres singularmente apto à missão que vos está confiada. Ela fala aqui no humor de Kardec, né? Nessa correção que ele tem feito. Aí ela diz assim, apto à missão que vos está confiada, porquanto o vosso feitio é mais para vos tornar-des o centro de imensos desenvolvimentos do que é capaz de trabalhos isolados. Vossos olhos têm um olhar do pensamento. É como se a tua capacidade não é para estar trabalhando e guardar de forma isolada. A tua capacidade é essa mesmo, desse movimento coletivo. E aí ela resposta, deveis notar que eu disse tiara espiritual, o que significa, e aí ele grifou, autoridade moral e religiosa e não uma soberania efetiva, ou seja, justificada, fundada. O papo, o sacerdote, ele é indicado para. O caso dele não é uma indicação. O caso dele é realmente mérito, capacidade. E além de tudo, é o que ele fala aqui, tiara espiritual. É como se fosse, tu estás aí, não é porque tu foi indicado por algum cargo, o tempo aqui. É por competência moral mesmo. Reproduzi, diz Kardec, pura e simplesmente as palavras daquela senhora, por ela mesma transcritas. não me compete julgar se são exatas em todos os pontos. Algumas, reconheço, são verdadeiras, porque estão de acordo com o meu caráter e com as disposições do meu espírito. eu gosto de dizer eu, espírito, né? Há, porém, uma passagem evidentemente errônea. Aquela em que ela diz, a propósito do meu estilo, que eu, às vezes, trocaria algo da minha precisão por um pouco de poesia. Não tenho nenhum instinto poético. O que procuro, acima de tudo, o que me agrada, o que aprecio nos outros, é a clareza, a limpidez, a precisão e, longe de sacrificar esta, a poesia, o que poderiam censurar em mim seria o sacrifício do sentimento poético pela aridez da forma positiva. Sempre preferi o que fala a inteligência ao que apenas fala a imaginação. Quanto a tiara espiritual, o livro dos Espíritos acabava de aparecer. Primeira fase, a fase da criação. A doutrina estava em seus primórdios, que é essa fase de criação. E não poderia ainda prejulgar os resultados ulteriores. Dei pouca importância a essa revelação e me limitei a anotá-la a título informativo. Então, ela falou que o trabalho ia dar certo, que ia ser grandioso. Mas ele estava aqui há 30 dias depois da publicação de O Livro dos Espíritos. No ano seguinte, a senhora Cardone deixou Paris e só tornei a vê-la oito anos depois, em 1866, quando as coisas já tinham caminhado bastante. disse-me, disse-me ela. Lembra-se da minha predição acerca da tiara espiritual? Aí a tem realizada. como realizada? Que eu saiba, não me acho no trono de São Pedro. Não, certamente. Mas também não foi isso o que ele anunciei. O Senhor não é, de fato, o chefe da doutrina, reconhecido pelos espíritas do mundo inteiro? Não são os seus escritos que fazem a lei? Não se contam por milhões dos seus correligionários? Em matéria de espiritismo, haverá alguém cujo nome tenha mais autoridade do que o seu? Os títulos de sumo sacerdote, de pontífice, mesmo de papa, não lhe são dados espontaneamente? Sei perfeitamente que o são, sobretudo, pelos seus adversários e, por ironia, mas nem por isso o fato deixa de indicar de que gênero é a influência que eles lhe reconhecem, porque presentem qual o papel que lhe cabe. Assim, esses títulos lhe ficarão. Olha ela, anos depois, em suma. É, continua ela. Em suma. O Senhor conquistou, sem o buscar, uma posição moral que ninguém lhe pode tirar, considerando-se que, sejam quais foram os trabalhos que se realizem depois dos seus ou simultaneamente com eles, o Senhor será sempre o proclamado fundador da doutrina. Logo, em realidade, está com a tchara espiritual, isto é, com a supremacia moral. Reconheça, portanto, que eu disse a verdade. Acredita agora mais um pouco nos sinais das mãos? Menos que antes. Porque lembra que, porque lembra que ele disse assim, olha, você não está, você não está vendo isso na mão. Mas era essa razão a lógica dele. E realmente, não é os traços das mãos que estão falando. Mas é porque ela é uma média, ela está falando. Acredita agora mais um pouco nos sinais da mão. Mas ele diz, menos que antes. E estou convencido de que, se a senhora viu alguma coisa, não foi na minha mão, mas no seu próprio espírito e vou prová-la. Esse é Kardec. Admito que nas mãos, como nos pés, nos braços e nas outras partes do corpo, existem certos sinais fisiognomônicos, que quer dizer a arte de conhecer o caráter do indivíduo a partir de suas feições. Ele diz, mas cada órgão apresenta sinais particulares, conforme o uso a que está sujeito e conforme as suas relações com o pensamento. Os sinais das mãos não podem ser os mesmos que os dos pés, dos braços, da boca, dos olhos, etc. Quanto ao preguiado da palma das mãos, a maior ou menor acentuação que apresentam resulta da natureza da pele e da maior ou menor quantidade de tecido celular. Como essas partes não se acham em nenhuma correlação fisiológica com os órgãos das faculdades intelectuais e morais, não podem ser a expressão destas, das intelectuais e morais, tá, gente? Mesmo se admitindo que haja essa correlação, elas poderiam fornecer indicações sobre o estado atual do indivíduo. Por exemplo, se é uma pessoa que trabalha na lavoura, como é que vai ser as mãos dela? Leve, cheio de calo. Se é uma pessoa que trabalha só de repente nos livros, no escritório, como é que é a mão dessa pessoa? Fininha, leve, que dá até agonia de pegar, né? Parece mão de beber. Ela diz sobre o estado atual do indivíduo, mas não poderiam constituir sinais de presságio, de coisas futuras, nem de acontecimentos passados, e independente da vontade do mesmo indivíduo. Na primeira hipótese, eu, a rigor, compreenderia que, com o auxílio de tais traços, esses lineamentos, se pudesse dizer que uma pessoa possui esta ou aquela aptidão, este ou aquele pendor. O mais vulgar, o mais comum bom senso, porém, repeliria a ideia de que se possa ver ali nas mãos se ela foi casada ou não, quantas vezes e o número de filhos que teve, se é viúva ou não, e outras coisas semelhantes, como pretende a maioria dos quiromantes, que é a arte divinatória de predizer o futuro segundo as linhas das mãos. E ele está frente a frente com ela, aqui refutando junto com ela. Entre as linhas das mãos, há uma que toda a gente conhece e que representa bem um M. Todo mundo não tem esse Mzinho na mão? Sim. Se é bastante acentuada, pressagia, dizem uma vida infeliz e aí tem a palavra em francês que é com a letra M. Como é que pronuncia, Carlinha? Malheur. Malheur. Olha só. Então, em francês, essa infelicidade se pronuncia com a palavra que a nossa querida Carla acabou de falar, que começa com a letra M. Porém, a palavra malheur, infelicidade, é francesa e ninguém se lembra de que nas outras línguas as palavras que lhe correspondem não começam pela mesma letra, de onde se conclui que a linha em questão deveria apresentar formas diferentes, de acordo com as línguas dos povos, entendeu? Se for o termo infelicidade. Quanto a tiara espiritual, é evidentemente uma coisa especial, excepcional e até certo modo individual. Estou convicto de que a senhora não encontrou essa expressão no vocabulário de nenhum tratado de quiromancia. Como então ela lhe veio a mente? Pela intuição, pela inspiração, por essa espécie de presciência peculiar, ou seja, particular, dupla vista de que muitas pessoas são dotadas sem os suspeitarem. Sua atenção estava concentrada nos lineamentos, nas linhas ali da mão, a senhora fixou o pensamento no sinal em que outra pessoa teria visto coisa muito diversa, ou a que a senhora mesmo atribuiria significação diferente caso se tratasse de outro indivíduo. Então você vê, ele aceita tudo, comenta tudo e corrige. Esse era Kardec. Nunca um homem apaixonado, um homem que aceita tudo, um homem que balança a cabeça para tudo. Por isso que Camille Framarion dizia, esse é o bom senso encarnado. O que ela falou tem coerência? Tem, mas essa coerência ela não viu na mão. Se é uma pessoa apaixonada, vai dizer, ela leu tudo na minha mão, tudo ela leu, na verdade, ela leu nas minhas mãos aqui tudo, ela contou tudo. E não é. A mão, como ele bem diz, foi um ponto de apoio para ela, mas na verdade ela enxerga ali com a alma, porque é de espírito a espírito. Foi bom, gente! Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Dentro do livro dos espíritos, nós temos quatro temas específicos que depois serão aprofundados nas obras básicas. Então, se a gente pegar o primeiro livro de O Livro dos Espíritos, ele vai falar de Deus e da criação. Aonde que vai aprofundar Deus e criação? No livro A Gênese. O segundo livro de O Livro dos Espíritos, dividindo esse livro em sublivros dentro dele, nós vamos pegar o mundo espiritual. Aonde que vai ser desdobrado o mundo espiritual? Livro dos Médiuns. Aí a gente tem o terceiro livro que vai mostrar as leis morais. Aonde será desdobrado esse estudo? Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem o quarto e último livro, Penas e Gozos Futuros. Aonde que nós vamos desdobrar? Céu e Inferno. Entendeu? Então, você vê a metodologia kardeciana para trazer esses ensinos de ordem superior. Esse era Kardec. Nunca um homem apaixonado, um homem que aceita tudo, um homem que balança a cabeça para tudo. Por isso que Camille Framarion dizia esse é o bom senso encarnado. O que ela falou tem coerência? Tem. Mas essa coerência ela não viu na mão. A mão, como ele bem diz, foi um ponto de apoio para ela. mas na verdade ela enxerga ali com a alma. Porque é de espírito a espírito. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E se possível, faça sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? Agradecemos assim a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de encontro e de estudo. Graça te damos, amado Mestre. Amado Mestre Amado Mestre Amado Mestre Amém.